E aqui na nossa lavanderia pessoal, começamos o assentamento aí do 10x20, Tecnogress, com o senhor Rafael. Isso aí, bacana. Tecnogress, mostra a caixinha aí. Isso aí. Ó o jabá. Ah, moleque. Então pessoal, começamos aqui ó, esse aqui é o branco né, Tecnogress branco, vai ser feito aqui. E na outra parede, na parede lateral aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, vai ser feito pessoal, o azul. Deixa eu pegar o azul. Ó, aqui é 50%, tá vendo? 50%, batendo amarraçãozinha. No azul a gente mudou aqui ó, a gente tá fazendo estilo escadinha, tá vendo? O azul, a gente dividiu em três partes. Então aqui ó, subiu aqui, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, vai fazendo escadinha, tá? É muito simples, o sistema é muito simples, em vez de você fazer 50%, você vai fazer dividido em três. Se dá 6,5, vai fazendo modelo de escadinha. Eu particularmente gosto né, gosto de coisas diferentes. E é isso pessoal, estamos acabando de colocar, depois a gente vai dar uma boa limpeza. Vai ficar assim ó, ó, totalmente limpinho e tal. A galera aqui é caprichosa. A gente tá correndo com outro tempo aqui pra acabar pessoal, então estamos aqui contando a cajada dos amigos, os parceiros de trabalho junto. Daqui a pouquinho isso aqui tá filé. E claro, 45 graus aqui galera, ó. Aqui vai um 45, aqui vai virar uma peça aqui, tá vendo? Vai virar uma peça aqui, 45 também. E aqui, o Rafa usa o mesmo sistema que eu. Tira na maquita, faz uma lixinha e brilha o d'água né, Rafa. Daqui a pouquinho isso aqui tá tudo preenchido. Aqui no branco, 50%. E ali no azul, escadinha. Ali tá dando 6,5 né, Rafa? 6,5. 6,5, você já joga o inteiro. 6,5, ó na máquina. Isso aí pessoal, depois eu mostro pra vocês pronto. 6,5, ó na máquina.